E vamos pra mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo Começou o bate-papo com a eliminada Larissa E ela está comentando sobre a participação, sobre a trajetória dela num programa E aí gente, logo de início, Patrícia falou pra Larissa que ela entregava muito nos jogos da discórdia E que o Brasil chamava ela de craque do jogo, mas que ela acabou se perdendo Vivian também falou que o Fred estava muito confiante que Larissa ia ficar E cogitou até que ela só teria 2% dos votos Larissa disse que ela estava sentindo que ia sair Independente se Fred estava achando que ela ia ficar ou não, ela estava com esse sentimento E aí Larissa também assistiu o VT que ela e Fred tentaram firmar uma aliança Com o trio do quarto fundo do mar, que foi Gabriel, Marvila e Sarah Aí Larissa, ela negou que tenha sido um acordo Larissa também viu o acordo com o Black sobre o voto Onde ela falou que caso fosse imunizado ele não votaria nela E o bate-papo ainda está rolando gente, tem muita coisa pra Larissa ver, pra ela comentar e falar E fiquem ligadinhos aqui no canal que eu vou estar apostando tudo o que está acontecendo viu Aí deixa no comentário a opinião se vocês estão acompanhando aí O que vocês estão achando da saída de Larissa e até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!